Caras, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski, que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora, não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos manter, ficar quieto para evitar divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para a plenária. Então, o pessoal pediu para a gente não comentar e publicamente deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária a nossa. Mas a notícia é boa para terminar bem a semana, depois de tantas coisas ruins, e começar bem o final de semana. Abraços, falou. Abraços, falou.